Quem me compra um jardim com flores, borboletas e muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis no linho? Quem me compra o caracol? Quem me compra o raio de sol? É o lagarto no meio do amor? É a emoção da primavera? Quem me compra o formigueiro? Quem me compra o sapo jardineiro? A cigarra e a sua canção e o grilinho debaixo do chão?